Se o seu telefone chamar esta madrugada Não me atenda, liguei por engano Cê sabe que eu sou sonábulo Meu celular não tá legal e agora deu pra ficar ligando sozinho Acho que é falta de ouvir sua voz me chamando de amorzinho Posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer Que é saudade de você Meu celular tá te ligando sem querer Posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer Que é saudade de você Meu celular tá te ligando sem querer Então deixa chamar até cair Não me atenda, não posso mais me iludir Chega pra cá, meu parceiro Se é o Rodrigues Oh, meu parceiro Gil Fernandes Deixa comigo, meu irmão Oh, paixão ferrada Meu celular não tá legal e agora deu pra ficar ligando sozinho Acho que é falta de ouvir sua voz Acho que é falta de ouvir sua voz me chamando de amorzinho E posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer Que é saudade de você Meu celular tá te ligando sem querer Posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer Que é saudade de você Meu celular tá te ligando sem querer Posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer Que é saudade de você Meu celular tá te ligando sem querer E posso até sofrer, mas não vou dizer, mas não vou dizer Que é saudade de você Meu celular tá te ligando sem querer Então deixa chamar até cair Não me atenda Não posso mais me iludir Sofre junto com o Gil Fernandes Fala que eu me acho cara Mas quando eu passo cê para Não tem vergonha na cara Tá querendo me ter Só que eu sou tipo do cara Que elas ficam de cara Porque eu faço o que esses caras Não sabem fazer Elas não tem juízo Mas eu gosto disso Será que eu tô levando ela pro mau caminho Ou elas que tá Enquanto isso O pai dela quer saber por quê Essa danada chega do rolê Com cabelo despeiteado E o batom borrado Como é que ela explica esse rolê Mas o pai dela quer saber por quê Essa danada chega do rolê Com cabelo despeiteado E o batom borrado Como é que ela explica esse rolê Fala que eu me acho cara Mas quando eu passo cê para Não tem vergonha na cara Tá querendo me ter Só que eu sou tipo do cara Que elas ficam de cara Porque eu faço o que esses caras Não sabem fazer Elas não tem juízo Mas eu gosto disso Será que eu tô levando ela pro mau caminho Ou elas que tá Enquanto isso O pai dela quer saber por quê Essa danada chega do rolê Com cabelo despeiteado E o batom borrado Como é que ela explica esse rolê Mas o pai dela quer saber por quê Essa danada chega do rolê Com cabelo despeiteado E o batom borrado Joga baixinho, joga baixinho, vem Mas o pai dela quer saber por quê Mas o pai dela quer saber por quê Essa danada chega do rolê Com cabelo despeiteado E o batom borrado E o batom borrado Como é que ela explica esse rolê Essa vai pra galera Da loja Embaixador de Barreiras Como é que explica Como é que explica esse rolê Sucesso! Estourado pra galera Vamos tomar uma Salve junto com o Gil Fernandes Me dá um tempo pra pensar Tenho que encontrar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que encontrar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Mais uma composição minha pra galera curtir Isso é saudade misturado com o uísque e gelo A roda de cotovelo está bebendo as cachecas do boteco inteiro A roda de cotovelo Falando da Posta União, alô Chico, surf junto com o Gil Fernandes A gente terminou faz tempo, mas seu coração Ainda está remoendo, está difícil de engolir e dejeirir o fim Tá sofrendo Não dói né? Pois é, mas mesmo assim cê vive por aí me desejando mal Desencana, se manca e para de dizer que é bem melhor do que a minha atual Cuida bem desse seu coração, senão cê pode passar mal Isso é saudade misturado com o uísque e gelo A roda de cotovelo está bebendo as cachecas do boteco inteiro A roda de cotovelo A roda de cotovelo está bebendo as cachecas do boteco inteiro A roda de cotovelo A roda de cotovelo está bebendo as cachecas do boteco inteiro A roda de cotovelo está bebendo as cachecas do boteco inteiro A roda de cotovelo A roda de cotovelo está bebendo as cachecas do boteco inteiro A roda de cotovelo está saudade misturado com o uísque e gelo A roda de cotovelo está bebendo as cachecas do boteco inteiro A roda de cotovelo está bebendo as cachecas do boteco inteiro A roda de cotovelo está bebendo as cachecas do boteco inteiro Essa vai pra galera da Design Sound de Serra Dorada Vem curtir, toma louco, Gil Fernandes Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando estou feliz a tu que é meu te me venceu Ou coisas parecidas, não tem nada a ver com nossas vidas Melhor terminar, cada um pôr-se O ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Música apaixonada, pagará do MC Caixas Meu empresário do do entretenimento Já percebeu que quando cê sorriu o motivo não é mais eu Que quando estou feliz é porque meu te me venceu Ou coisas parecidas, não tem nada a ver com nossas vidas Melhor terminar, cada um pôr-se Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim O melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, café e amor Café e amor, são duas coisas que não servem frio O melhor terminar, cada um pôr-se O melhor terminar, cada um pôr-se Um ponto final, às vezes é o começo e não o fim O melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, café e amor Pois é, se eu tivesse guardado os conselhos Talvez hoje nem tava sofrendo Se eu tivesse me esforçado pra enxergar Não estaria com os olhos vermelhos De tanto chorar, aqui neste bar E o coração tá tomando penha E a boca desce desgamada, engolindo gachaça Eita vida amargurada Oh, saudades que não passa E o coração tá tomando penha E a boca desce desgamada, engolindo gachaça Eita vida amargurada Oh, saudades que não passa Oh, saudades que não passa Pois é, se eu tivesse guardado os conselhos Talvez hoje nem tava sofrendo Se eu tivesse me esforçado pra enxergar Não estaria com os olhos vermelhos Não estaria com os olhos vermelhos De tanto chorar, aqui neste bar E o coração tá tomando penha E a boca desce desgamada, engolindo gachaça Eita vida amargurada Oh, saudades que não passa E o coração tá tomando penha E a boca desce desgamada, engolindo gachaça Eita vida amargurada Oh, saudades que não passa E o coração tá tomando penha E a boca desce desgamada, engolindo gachaça Eita vida amargurada Oh, saudades que não passa Oh, saudades que não passa Bora atualizar o repertório Vem com o Juvernadis Pode arrumar as balas Que hoje eu vim tirar você de vez aqui Arruma a sua roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desde cabaré A partir de hoje tu não é mais a paringa Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desde cabaré A partir de hoje tu não é mais a paringa Você vai ser a mulher da minha vida Bola atualizar Bola atualizar, essa é boa pra tomar cachaça Bola galera do Caminhão Tenebroso Pode arrumar as balas Que hoje eu vim tirar você de vez daqui Arruma a sua roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desde cabaré A partir de hoje tu não é mais a paringa Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desde cabaré A partir de hoje tu não é mais a paringa Você vai ser a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desde cabaré A partir de hoje tu não é mais a paringa Chama! A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar você desde cabaré A partir de hoje tu não é mais a paringa Você vai ser a mulher da minha vida Manda a música, manda a música, atualiza! Olha a música! Essa vai pra galera da HB Importes! Galera de Brasília Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que cê tava carente Você me falou Na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade Se sentir galente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sapato No sapato da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Só vai pra galera que tá sofrendo Sofre junto com o Gil Fernandes Faz tempo que eu tô te olhando Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei que cê tava carente Você me falou Na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir galente Ou lembrar da gente Me chama que eu vou No sapato da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir galente Ou lembrar da gente Me chama Me chama Pra tomar uma No sapato da sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Por toda a sua cama A gente faz amor A gente faz amor Oh 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 O que é isso?